Para o delegado não há dúvida, Eduardo é o principal suspeito de ter matado a esposa Sibeli no ano de 2015. O inquérito já tinha sido concluído quando os laudos do IML chegaram às mãos da Polícia Civil. Eles mostraram que a bancária Sibeli Silveira, de 31 anos, tinha marcas de espancamento por todo o corpo, que foram feitas bem antes do dia em que foi morta. A partir daí, as investigações mudaram o rumo e o viúvo passou a ser suspeito de ter encomendado a morte da bancária. A perícia era clara em afirmar que não havia ocorrido com a queda dela, não era daquele dia, eram lesões antigas e compatíveis com agressão física. Então isso levou a gente a suspeitar que poderia haver alguma coisa diferente naquela situação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Eduardo Oliveira, de 33 anos, mandou matar a esposa Sibeli por ciúmes. Ele também estaria interessado no seguro de vida dela, no valor de 50 mil reais. O suspeito também teria apossado de outros valores deixados pela mulher. Eduardo agora passa a responder como mandante e deve ser levado a júri popular. Cabe agora ao Ministério Público, se for o caso, representar pela prisão preventiva dele, caso entendam que seja cabível. O crime aconteceu em novembro de 2015, quando Sibeli, o marido Eduardo e um amigo pedalavam pela BR-060. Dois homens atiraram em Sibeli e levaram a bicicleta dela. Quando o crime ainda era considerado latrocínio, Pedro Henrique Domingos de Jesus, autor do tiro, foi preso. O menor de 17 anos foi apreendido. Na cadeia, Pedro Henrique contou que cumpriu a ordem do Eduardo em troca de 30 mil reais. Como ele não recebeu todo o valor, resolveu contar o que sabia. Ele disse que combinou com o Eduardo, que o Eduardo deixaria que ela fosse um pouco na frente. Eles ficariam em cima de uma passarela e tacariam algumas pedras ali na ciclista, forçando-a a pará-la. De fato, eles tacaram algumas pedras, eles não conseguiram acertar a ciclista, mas ela se assustou e eles desceram. E o Pedro Henrique já chegou e foi atirando. Não houve nenhuma tentativa de roubar a bicicleta, não.